Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor. Estamos iniciando, amados, o mês de novembro de 2020. Falta praticamente dois meses para terminar o ano. Glória a Deus. Queridos, quero trazer uma palavra para vocês das coisas que têm acontecido, que eu tenho observado, mediante, amados, ao meio cristão, mediante a mídia. Amém? Antes eu quero consagrar essa palavra, porque, amados, deve-se falar com sabedoria e entendimento. Então vamos fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, não permita empobrecer a Tua palavra, mas que ela venha ser rica, que ela venha ser eficaz, ó Pai. Ó Senhor, que a Tua palavra, Pai, nos fortaleça nesse dia. Em nome de Jesus, Pai, nos dá graça para permanecer até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem nas suas redes sociais. Queridos, eu vou deixar como tema dessa conversa, porque muitos escândalos têm surgido no meio cristão. E a resposta, queridos, é que Jesus está voltando. Aí você pode pensar, como assim, Márcia? Jesus está voltando. Sim, queridos, eu não vejo assim um significado mais coerente. Não vejo uma resposta mais coerente. No livro de Mateus, vamos meditar, que nos ensina sobre isso. Mateus, capítulo 24, verso, vamos ler, verso 9. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar vos hão e sereis odiados de todos os agentes por causa do meu nome. Nesse tempo, prestem atenção, muitos serão escandalizados, traciam uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Lembrando que iniquidade, amados, é cometer pecado continuamente, amados, sem contrição, sem arrependimento, né? Ter prazer em pecar. Isso é iniquidade. O cristão, ele tem pecado porque ele nasceu, amados, destituído. Amém? Quando herdamos a natureza de Cristo, pelo Espírito Santo, nós nos arrependemos. Não é... Seja um pecado leve ou pesado, porque pecado, queridos, tem a ver com errar o alvo. Então, tem a ver com a consequência. Consequência, por exemplo, pra Deus não existe. Todos pecaram. Sem Cristo, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Glória a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem Cristo. Então, amados, nós aqui nessa dimensão, existem várias consequências. Amém? De pecado. Enfim, nós temos chegado a esse nível, né? A sociedade, o Brasil, os demais países estão sendo peneirados, estão sendo provados pelo fogo. Deus está mostrando à igreja, queridos, quem é o trigo e quem é o joio. Amém? Então, nós vivemos um tempo, queridos, que temos sido perseguidos. Amém? É, vivemos um tempo em que somos odiados por pregar a palavra. Amém? Por que somos odiados, amados? As pessoas já não suportam o que fala do reino de Cristo, da cruz. Então, muitos não suportariam neste tempo. E vivemos este tempo. Amém? Muitos escândalos têm surgido, né? Podemos ver o caso igual da pastora Flor Delis, né? Que mandou, amados, matar o seu marido recentemente. Podemos ver casos como o Victor Azevedo, né? Que tem pregaderesias. E muitos pregadores cultos que têm sido revelados. Amém? Recentemente, também, um caso da Andressa Ourá, que, amados, que saiu da igreja universal. Né? Só que, amados, nós devemos amar o quê? As almas. Amém? Por que eles têm, assim, assim, tem servido, né? A mídia exagera. Por que tem servido de escândalo? Porque, amados, é necessário, é necessário conhecer o reino. A vontade de Deus, ter a experiência pessoal. Por que os escândalos têm surgido, amados? Porque Deus, Ele é justo. Amém? E não tem como permanecer na vontade de Deus se você não viver de acordo com a vontade dEle, santificar a sua vida. Outra coisa, queridos, do Evangelho. Evangelho não é religião. Evangelho não é templo. Amém? Igreja. Somos nós. Nós somos a igreja. Amém? A igreja, amados, não é aquilo que falamos somente, pregamos. O que que fazemos? Uma das, dos frutos do Espírito Santo é confessar, né? Confessar, testemunhar, porque você não guardará somente pra você o que você tem recebido. Por exemplo, uma forma de você falar do amor de Cristo, que você não quer só pra você, é fazer vídeos, falar com os familiares, né? Falar com, por exemplo, marido, esposa, filhos, né? Isso, amados, é uma das consequências. Só que eu vejo, amados, uma geração, uma geração que não é piedosa. Uma geração que não renuncia. Evangelho é renúncia, queridos. Jesus, ele quer renúncias. Escândalos surgem por falta de renúncia. Por falta de pegar a sua cruz. Né? Vamos colocar o caso da Andressa Uraque, amados. Toda congregação, vamos ter decepções. Igual o caso de José do Egito. Ele começou como? Ele começou no fundo do poço. Amém? Porque os irmãos jogaram ele no fundo do poço. Olha o que você viu. Entenda a simbologia. José do Egito, antes de começar o ministério dele, como ele começou? Cima? Não. Ele não começou de cima. Foi necessário ele começar de baixo, do fundo do poço. Humilhado primeiro. Primeiro ele foi humilhado. Ele foi vendido. Vão querer que você venda os seus dotes, os seus dons. Vão querer comprar. Amém? Só que você vai dizer não. Porque eu pego a minha cruz. Ela é mais subricada, ela é mais cheia. Então, amados. Foi assim que começou o ministério de José do Egito. Uma palavra que o Senhor tem me dado este tempo. Então, amados. Foi necessário ele passar todo aquele processo de sofrimento. Só que nem todos estão dispostos. Só que quando muitos chegam nesse processo do sofrimento, desistem. Quando estão perto da vitória. Quando estão perto da vitória, muitos desistem. Porque realmente não é fácil. Só que esse processo, essa dor. Você vai estar com o Espírito Santo. É o momento que Deus vai estar te lapidando. Amém? Porque não tem como, queridos. Eu digo assim, que tem oito anos que o Senhor tem me lapidado. Desde que eu recebi o batismo do Espírito. E não é fácil. Muitas vezes, na caminhada, somos abandonados na igreja. Temos, às vezes, que formar o nosso ministério. Igual o canal. Se você chega a um nível que você não tem o apoio da igreja. O que você vai fazer? Você vai, amados. Tentar passar a margem do outro lado. E, às vezes, essa tempestade vai ser somente você, o Espírito Santo. Amém? E o Senhor, amados, Ele prova a nossa fé. Ele nos diz até onde você é capaz. Ele quer ver a nossa capacidade. Se queremos chegar do outro lado. Não tem como viver um evangelho sem dor. Não tem como viver um evangelho querido sem ser lapidado. Sem ser perseguido. Outro dia, queridos. Do lado da minha casa. Me ameaçaram. Ainda por cima, me devem falar assim. Deixa de ser evangélica. Por quê? Porque, amados, nós estamos cercados de olhos no mundo espiritual. O mundo espiritual, o tempo todo, nos observa. Amém? E não tem como viver um evangelho sem Jesus. Por isso, os escândalos têm surgido. Não tem como viver um evangelho sem cruz. O cara mais subiricando é lá mais cheio. Então, Jesus está dizendo que, quando Ele estivesse chegando, todas essas coisas... O que é que tem acontecido em 2020? Muitas pessoas ainda não despertaram. Queridos, eu coloquei no canal tantos sinais da volta de Cristo, terremotos, tsunamis. Amém? Eu coloquei há mais tantos sinais. E, além disso, levantará a nação contra a nação. Então, vamos falar, amados, nação contra a nação. A mídia não divulga o que tem acontecido nas nações. Mas, amados, muitos planos de guerra têm sido feitos. Principalmente, amados, nos Estados Unidos e China. Então, fique atento, queridos, a isso. E fique atento para o relógio de Israel. Estude escatologia. Amém? Estude isso. Estude, amados, os sinais do fim. Deus não quer, amados, que venhamos andar ociosos. Então, estude os sinais dos fins. Então, amados, surgirão peixes, haverá fome. Olha para você ver a crise mundial. Amém? Que tem acontecido. Que vai vir a fome. O Espírito Santo já tem falado comigo. Creio que tem falado com outros servos. Peixes, essa pandemia. Terremotos em vários lugares. Eu lendo aqui, queridos. Estou lendo, viu, amados? Verso 8. Só que essas coisas é o princípio das dores. Então, amados, seria atormentado. Amados, você já ouviu falar da igreja perseguida? A igreja perseguida no mundo, amados. Existe a igreja perseguida, onde não pode falar a palavra, igual ao Brasil, que temos essa liberdade. Muitos serão escandalizados. Muitos serão escandalizados. Só que os escândalos virão. Os escândalos têm que vir. Só que não podemos sair do caminho. Amém? Muitos serão traídos, aborrecidos. Lembre de José do Egito. Lembre de Jó. Jó, ele não, amados, largou Deus no sofrimento. Ele disse uma palavra, amados, que serve até para os dias de hoje. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo que ele sofreu, ele não atribuiu nada a Deus. Nada a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos ver aqui. E falsos profetas. Eu creio que os falsos profetas têm sido revelados nesses últimos dias. E muitos têm sido enganados. Por quê? Falta de compromisso e relacionamento profundo com Deus. Deus não quer um relacionamento superficial. Deus quer um relacionamento de entrega. Amém? Deus, ele quer tudo, queridos. Não tem como. Amém? Viva um evangelho sem cruz. Então, amados, eu creio que tudo isso é prenúncio para a volta de Cristo. Jesus está voltando. A nossa redenção está próxima. Lucas 21, se eu não me engano, 25. Quando todas essas coisas vierem a acontecer, sabei que a sua redenção se aproxima. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, é uma breve conversa. Eu não vou me alongar nesse vídeo, porque para muitas pessoas fica cansativo. Mas aqui eu abrangi diversos assuntos que têm acontecido. E que vocês, você que estiver assistindo esse vídeo, vocês permaneçam. Permaneçam até o fim. Amém? Para que naquele dia recebamos a coroa da vitória. Fica na paz do Senhor.